Adoniso porque acho graça e ver você passar Vem, se deixar render Ou como seria naufragar você? Já te faço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Adoniso porque acho graça e ver você passar Vem, se deixar render Ou como seria naufragar você? Já te faço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Adoniso porque acho graça e ver você passar Vem, se deixar render Ou como seria naufragar você? Já te faço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Adoniso porque acho graça e ver você passar Vem, se deixar render Ou como seria naufragar você? Já te faço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Adoniso porque acho graça e ver você passar Vem, se deixar render Ou como seria naufragar você? Já te faço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Adoniso porque acho graça e ver você passar Vem, se deixar render Ou como seria naufragar você? Já te faço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Adoniso porque acho graça e ver você passar Vem, se deixar render Ou como seria naufragar você? Já te faço o meu prazer Te provocar e deixar você querer Adoniso porque acho graça e ver você passar Vem, se deixar render Ou como seria naufragar você? Já te faço o meu prazer Te provocar e deixar você querer